A junta de serviço militar é anexa à prefeitura municipal do município de Juína e agora uma novidade que foi decretada no último mês de agosto que mulheres, meninas que completaram 18 anos e querem ser voluntárias ao alistamento pode sim estar participando, mas quem traz todos os detalhes é o tenente Monteiro comandante da junta militar do município de Juína No decreto 12.254 de 27 de agosto de 2024 foi determinado o alistamento voluntário feminino Então, todas as jovens que nasceram no ano de 2007 poderão se alistar a partir de 1º de janeiro de 2025 até 30 de junho Como é feito o alistamento um ano antes da incorporação é feito o alistamento no ano de 2025 e a partir de 1º de janeiro de 26 será a incorporação dessas novas jovens É todas as voluntárias que nasceram no ano de 2007 poderão fazer o alistamento tanto online ou presencial nas juntas de serviço militar As mulheres já fazem parte das Forças Armadas há muitos anos só que dessa vez para a parte de soldado com o alistamento delas no ano de 2025 muitas jovens poderão incorporar no ano de 2026 as três Forças Armadas Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica A partir de 2025, outra grande conquista do município de Juína é ter o tiro de guerra O tiro de guerra foi autorizado pelo comandante do Exército em 27 de março desse ano para vocês terem a noção, a proporção da grandeza do município de Juína que só foram abertos dois tiros de guerra em todo o território nacional em todo o Brasil Um em São Paulo e outro aqui no Mato Grosso mais precisamente aqui no município de Juína Então, o tiro de guerra iniciará as suas atividades em 1º de janeiro de 2025 Já temos o Sargento Zupo, já que ele já está nomeado para o tiro de guerra Ele estará chegando aqui em novembro E o tiro de guerra iniciará ali atrás da feira municipal Então, já estive lá semana passada verificando as obras ali Já vão começar as obras essa semana ali, já de limpeza do local ali Atende o tiro de guerra, uma área grande ali E gostaria também de agradecer aqui tanto a Prefeitura Municipal quanto todos os vereadores que votaram essa lei no ano passado para que? Com a sua lei orçamentária para ter dinheiro, para o funcionamento O tiro de guerra o que é? É um convênio entre o Exército Brasileiro e a Prefeitura Municipal A Prefeitura Municipal entra com toda a parte administrativa, o local e tudo mais E o Exército Brasileiro entra com toda a parte do instrutor Armamento, munição, tiro, toda a parte Fardamento e iremos receber a partir do ano que vem O tiro de guerra é muito importante para o município, eu entendo assim Nós temos aqui no estado do Mato Grosso cinco tiros de guerra Alta Floresta, Sinop, Colíder, Juara e agora aqui em Juína Os jovens que se alistaram nesse ano e que se alistarão daqui para frente Prestarão o serviço militar obrigatório aqui no município de Juína O tiro de guerra consegue ajudar toda a sociedade Tanto a parte social, filantrópica, todas essas partes Os atiradores poderão ajudar o município e contribuir para o melhor desenvolvimento da cidade A gente tem que ver o melhor desenvolvimento da cidade A gente tem que ver o melhor desenvolvimento da cidade